A ecoterapia é uma prática terapêutica que auxilia no desenvolvimento motor e cognitivo de pessoas com deficiência. E para garantir mais segurança aos praticantes, a Assembleia Legislativa aprovou a iniciativa que obriga o acompanhamento de equipe multidisciplinar e o acesso a equipamentos de proteção individual, entre outras regras. A proposta foi sancionada pelo Poder Executivo e agora é lei em Santa Catarina. Música 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 Música